Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Eu já falei que tenho algo a dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um mundo melhor, eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé, andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. Quanto mais fé, mais religião, a mão que mata, reza, reza ou mata em vão. E contam coisas como se fossem corpos ou realmente são corpos, todas aquelas...